O acidente envolvendo dois carros deixou três pessoas feridas na noite de ontem no centro de João Pessoa. O meu amigo Washington Luiz fez a matéria. Avenida Princesa Isabel com Almirante Barroso, noite de domingo. Passava das 20 horas quando equipes do SAMU foram acionadas para atender a esta ocorrência. Uma batida entre esses dois automóveis. Nós estamos acompanhando agora o trabalho da equipe do Corpo de Bombeiros e também da equipe do SAMU. O motorista ainda está no local, dentro das ferragens, está sendo atendido. Uma outra vítima já está na segunda ambulância sendo atendida, inclusive uma adolescente e uma senhora de idade. A equipe do Corpo de Bombeiros está fazendo todo o levantamento do estado de saúde da vítima, todas elas conscientes e orientadas. Lá a ambulância já deve estar saindo, ambos, para o Hospital de Emergência e Trauma no local. Nós vamos até mostrar aqui, essa é a ambulância do SAMU, que neste momento atende a esta ocorrência. E a outra vítima que está neste veículo. Agora é obrigado a se fazer um levantamento de quem teria ultrapassado a ordem de parada. Então nós estamos aqui acompanhando a equipe da CEMOB também. O Abílio está aqui. A equipe do Corpo de Bombeiros que também foram solicitadas para esta ocorrência. A menina ali bateu com o rosto. Teve um trauma de face, a gente vai avaliar. E o rapaz aqui que a gente está retirando agora. No caso, são duas vítimas. São três vítimas, na verdade. Isso, tem uma ali, tem uma menina lá e tem esse trauma. Ambos serão encaminhados para o trauma. Isso. Segundo informações da vítima, eles vinham na faixa descendo a lagoa e o carro branco, ele ultrapassou, não respeitou a parada. Ele passou em alta velocidade pegando na lateral do Fiat Mobi, né? E ocasionando um acidente. Aí nós temos uma vítima dentro da viatura com terceira leve, né? Uma que ficou dentro do carro e foi retirada agora. E uma terceira, que era uma criança que estava sentada. Após ela estava ali sentada, quase desmaiando. Aí eu fui atender ela e vi que ela estava com uma pancada no rosto. Cláudio foi um dos primeiros a chegar aqui no local. Uma certa dificuldade para tirar a senhora de dentro do veículo, né Cláudio? É uma motriz de aplicativo. Como o companheiro já informou, essa colisão frontal, a vítima motorista, ela estava se queixando de cervicalgia, cefaleia, lombalgia e uma dor na costela. A gente ficou fazendo a contenção da cervical até chegar do bombeiro da B5. Mas a vítima está consciente, orientada, ela está bem. Tem resposta importante, né Cláudio? É, teve resposta muito importante nessa situação. Olha, são 7 horas e 36 minutos agora.